Você podia ter caprichado menos no beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Podia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não tava onde tá O que eu dei pra você? Tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não falo esquema É culpa da morena, do beijo da morena E diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Parei no segundo exato que os seus lábios falsos Tocaram os meus, sempre que alguém me perguntava Dizia sinto nada, o amor em vapor ou morreu Mesmo sabendo que as minhas chances são praticamente nulas O meu coração ainda te procura Lá vou eu deitar na minha cama, me virar pro outro lado e esquecer Eu não esqueci, eu não conseguir dormir não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não falo esquema É culpa da morena, do beijo da morena O que eu dei pra você, tudo, tudo que eu tinha pra dar E do que que adiantou? Nada, você só queria brincar Se eu não conseguir dormir não é cafeína É culpa da morena, do beijo da morena Se na balada eu zerar, não falo esquema É culpa da morena, do beijo da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena Me diz o que que eu posso fazer se ela rouba a cena Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena